Esse acordo que foi laboriosamente construído num diálogo que envolvia o senhor governador do Banco de Portugal, os acionistas angolana e espanhóis, o governo que ia acompanhando, obviamente também, eu próprio ia acompanhando, uma vez que me tinha atravessado com a assinatura no diploma, no momento crucial em que ia ser, porventura, objeto de acordo, perante a posição do BCE, transmitida pelo Banco de Portugal, a senhora engenheira rompeu o acordo, partiu para a Angola e, portanto, acabou por avançar a aplicação dura e crua da lei que lhe era desfavorada. Isto, portanto, para concluir o seguinte serenamente. Primeiro, porque estávamos todos de acordo quanto ao que era preciso fazer. O que era preciso fazer era fazer o que o BCE achava, o que desbloqueava a situação do BPI, que significava um sacrifício da posição, dos interesses da engenheira Isabel de Santos. Estávamos de acordo, eu próprio, o primeiro-ministro, o governo, o governador do Banco de Portugal, era assim. Segundo, que podia ter sido aplicado tudo isto por acordo, mas a senhora engenheira, perante a posição do BCE, afastou-se do acordo. Terceiro, assim, vingou a lei e que foi aplicada, obviamente, de uma forma clara e que lhe foi desfavorável. E é evidente que isso, pois, teve custos no relacionamento com o governo, com as autoridades, isso foi a própria chefia do Estado de Angulano. Em nenhum momento, da parte de todos os que interviaram, e fomos estes, do lado oficial, em nenhum momento, algum dos intervenientes, jamais pensou que uma solução fosse, se a senhora engenheira persistisse em não aceitar o acordo, deixar de aplicar a lei, que lhe era desfavorável. E, portanto, da parte do seu governador, era a posição. Da parte do governo, era a posição tão clara que, antes mesmo de eu ser presidente, já me apresentou o diploma. E, portanto, da parte do governo, era a posição que era, era a posição que era que era, era a posição que era, era a posição que era, 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 era,